Sakamoto, Leonardo Sakamoto, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom falar contigo. Bom, a gente está vendo aí, né, Sakamoto? O clima está esquentando, muitas informações, muitas notícias. E um dia antes do feriado, 7 de setembro, que promete manifestações que vão movimentar o centro de São Paulo, não só aqui na capital paulista, mas também em Brasília e em outras partes do país. Mas eu quero te perguntar primeiro sobre essa medida do presidente Jair Bolsonaro, às vésperas dessa manifestação, como que você avalia isso? Sakamoto, boa noite a você. Boa noite, Igor. Boa noite a todos e todas. Realmente, a gente está no meio de um cabo de guerra. O presidente Jair Bolsonaro estica a corda da democracia de um lado, o Supremo Tribunal Federal responde do outro. No caso da MP, Bolsonaro editou uma medida provisória, que na prática ela dá salvo conduto para ataques às eleições e à saúde pública. Ele se justifica, ele editou a medida provisória em 1068, ele diz que o objetivo é limitar a autonomia das plataformas, do Facebook, do Twitter, do Google, para remover conteúdos, remover perfis, remover contas nas redes sociais, no caso de desrespeito de normas das empresas. E ele fala que não, é para impedir que as empresas cometam exageros, para que tolham a liberdade de expressão das pessoas. Então, ele lista os casos em que você pode, as empresas podem vir a remover conteúdos e contas, né? E fora desses casos, ele diz só por decisão judicial. Pois bem, o que acontece é que o marco civil da internet, ele já deixa claro que as empresas, elas têm que remover conteúdo diante decisão judicial, porém, coloca também a possibilidade de elas removerem diante dos chamados termos de uso, das regras da comunidade. Por exemplo, nenhuma plataforma aceita discurso de ódio, né? De você demonstrar ódio racial, étnico contra outra pessoa. Mas também as plataformas não vêm aceitando que a propaganda de remédios ineficazes contra a Covid-19 sejam divulgadas nas suas plataformas, o que pode contribuir para a morte de pessoas que acreditam em cloroquina, em vermectina, em outras besteiras e tem sido removido, né? Ou mesmo ataques também ao sistema eleitoral, de uma maneira geral. Então, o que acontece é que o governo Bolsonaro quis, um dia antes das manifestações, das manifestações de caráter golpista, dar um sinal de que está lutando pela liberdade de expressão junto aos seus seguidores e baixou essa MP. O que acontece é que se você for ler as justas causas da MP, as condições em que você pode remover, não dá ataques à integridade do sistema eleitoral nem ameaças à saúde pública, que é exatamente aquilo que o governo Bolsonaro vem batendo dia após dia. Eu falei com especialistas no debate na rede, de especialistas que monitoram a situação da liberdade de expressão na rede e eles estão muito preocupados com essa MP que, se ela não cair, ela pode colocar em risco, sim, a democracia.